Tudo bem, eu entendo que é importante. Nós entendemos que é importante a gente promover o Brasil no exterior. Mas, gente, a que preço? Em detrimento dos trabalhadores de comércio, de bens de serviços, turismo e também das demandas sociais e educacionais do povo brasileiro? Cultura, né? Cultura. Claro, sempre cai para a cultura. Porque você que está me vendo agora, está me ouvindo agora, sabe que já viu um show, sei lá de que, de um artista que se curte dentro de um circuito sesc cultural. Pois é, agora, no Senado Federal, está sendo votada uma lei, a lei de conversão, que tira 5% de toda a arrecadação do Sesc e Senac para promover o Brasil no exterior. Agora, para para pensar um pouco. Cada dia é mais difícil a gente conseguir circular pelo país com os nossos espetáculos. Esses ditais do Sesc, eles davam dignidade ainda a gente para nossas produções. Senhores senadores, vossas excelências, nós, artistas, estamos aqui pedindo a vocês que se sensibilizem e não permitam que essa lei seja aprovada. Nós precisamos de mais espaços assim, mais projetos culturais e editais como estes nos Sescs. E não de menos, não seja você a botar essa parte de carro. Esse buraco já está difícil demais disso aí. Vamos subir, gente. Vamos? Obrigado.